Obrigado por ser um treinador, ou melhor, um ponente forte. Eu acho que significa que eu venci um dia com você. Como é que vocês ainda estão nessa história? Eu nunca concordei com isso. Nunca concordei com essa história de vocês dois me apostando aqui. Caraca, eu não posso ser o prêmio se eu não decido o que eu sou. Caraca, é muito homem objeto mesmo. Tá certo. Nós teremos esse dia, tudo concordado. Ai, ai, ai. É o famoso gado, o famoso homem gado. Não aquele gado, o gado de mulher, que esse é tudo bem. Mais ou menos.